Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Jornal Aldeão. Então, seguinte, hoje nós cometemos um crime grave, gravíssimo. Dizem que é um zumbido por causa de zumbis. Será que agora que o Homem de Ferro e o Vídeo seguiu sua nova armadura, ele vai e o cedê-lo? Pergunta, o nosso repórter está indo entrevistar lá. Então, tchau! Nossa, então o Jornal disse isso, que monstros estão atacando, agora o que eu preciso fazer? Eu tenho que voar até lá, eu vou precisar voar, então eu saí da minha moção rápido, né? Mas eu tenho que... quando eu cheguei, eu vou te ver com vocês. Tchau! Ah, então é o seguinte, eu quero falar com vocês. Nós não temos chefes, então a gente tem que vir pro combo. Bora! Bora, agora tu vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Toma, acho que acabei com todos Ai meu Deus, que pena que eles não viram Eles fizeram um baita estrago, não tem quase mais nada aqui Eu vou precisar ir embora Mas foi bem útil Eu vou embora com a minha armadura voando Falou Nossa, cheguei aqui já na minha casa, na verdade é da minha mansão Eu preciso fazer coisas aqui, muito importante Eu acho que eu vou ver a única coisa que tem pra fazer E eu acho que eu vou ver as coisas aqui O que aconteceu no jornal Tambor Vamos desligar o jornal aqui Então o seguinte, aqui quem fala é o Jornal Aldeão Parece que o seguinte, o senhor filho do Tony Stark conseguiu salvar o mundo mais uma vez Né, cara, na verdade é a primeira vez então Eu só queria dizer o Jornal Aldeão Desliga, e o temporal só vai ser sol e alguns dias sol arados né Mas legal, então tchau, no Brasil Nossa, ele vai ter um lado, mas ele disse que eu acabei de não FER Mas é verdade, né? Eu tomara, acho que agora os bandidos se fraguem. Que tem um novo homem pra cuidar. Nossa, eu já tô com muito tempo com essa armadura. Eu acho que eu vou dar uma tirada nela. Tirar a armadura. Sim, tirando a armadura. Acho que agora já tirou, né? Vamos ver. Armadura mesmo. Não tem mais armadura. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a minha garagem. Uma das calças que meu pai deixou pra mim. Tem várias calças. Tem o douradinho, tem a motinha dele. Eu me lembro que ele já foi com essa motinha numa missão. Aqui ele fazia uns negócios que... Ah, mano. Acho que buraco. Vou pedir depois pra... Acertar. Meu Deus. Tem um buraco enorme aqui na sala. Nossa, ele depois eu perdi. Acho que foi na... Acho que foi na... Na última... Daqui quando o meu pai fez ali. Dá um pouco buraco ainda na base. Depois eu morri. Colou a peça pra colocar mais lá. E aqui tem o visto... É onde eu saio na minha pista. E aqui é a vista linda que eu tenho. Então... Eu lembro que já... Eu lembro que a primeira vez que tem já tentaram bandidos invadir na minha casa. Eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome, né? Falar nisso... O superherce também fica com fome. Tô com a minha fome. Vou comer alguma coisa que eu não... Um bife assado na minha carne assada, não sei. Só pra comer... Ah, depois eu peço pra empregado arrumar isso daqui, né? Tem areia aqui, um monte de coisa. Eu nem vou mexer com esse tipo de bicho. Afinal, que eu já não comecei a matar os outros tipos de bicho, que era ladrão, né? Então, cara... É negócio sério. Mas... 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 Mas aranha é negócio mais sério que bandido, porque aranha tem veneno. Aí sai fora. Ficado. Nem vou pensar nisso. Eu vou pegar aqui uma comida. Eu lembro que no meu quarto, meu pai colocou um negócio que faz comida. Então, eu vou fazer uma comidinha. É, meu pai faz... Faz não, né? Não faz mais. Então, é o seguinte. A gente tá fazendo tudo isso de carne, mano. Porque eu preciso de alguma forma. Meu pai. Meu pai. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Porque eles estão justamente passando. Então... Então,